Pessoal estamos aqui no episódio 69 da nossa série Road of Life e nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como encontrar os papagai no Minecraft Agora nós precisamos ir para o bioma da selva, eu já peguei as coordenadas aqui do bioma da selva, nós iremos para lá pelo nether 21 no caso seria mais, seria para essa direção aqui Porque nós precisamos aqui 4.355, então eu vou cavar aqui até chegar no 4.355, na hora que eu chegar lá eu volto A geração dos papagaí eles geram em gramas, para quem não sabe, eles podem gerar em cima das gramas ou das folhas da selva Encontrar um tipo, um grupo de papagaio é muito raro mesmo, é muito difícil mesmo Já a aparência dos papagai existem em 5 cores diferentes, vermelho, verde, azul, ciano e cinza Eles tem 0,5 blocos de largura e 1 bloco de altura Os drop, quando mortos, soltarão 1 ou 2 penas Comportamento, movimentos Os papaios são criaturas passivas e nunca atacarão mesmo que provocadas Eles são capazes de voar e geralmente vão para cima se atingidos Eles voarão em condições normais, mas eles cansam e voltam ao chão Os papagaios se aglomeram e se instalam em torno de outras criaturas próximas Incluindo criaturas neutras e hostis Se eles acabam indo para a água, eles vão nadar batendo suas asas como as galinhas Domesticação Eles podem ser domesticados alimentando-os com sementes Uma vez domesticados, eles podem ser informados para sentar com o clique direito Como o lobo, cães, gás, domesticados, etc Um papagaio domesticado seguirá o jogador a menos que ele seja solicitado a se sentar E pode se teletransportar se houver uma distância suficiente Como todos os animais domesticados, uma mensagem de morte será exibida Quanto seu dono se forem mortos Ao contrário de outras criaturas, os papagaios não podem ser procriados Se reproduzir, eles não podem se reproduzir Uma curiosidade, se vocês não sabiam disso Um papagaio domesticado no chão vai pousar no ombro do seu jogador Um papagaio domesticado também às vezes voará de forma independente E após um tempo irá pousar no ombro do jogador Um papagaio que foi perdido para sentar-se no chão não tentará pousar Um jogador pode ter um papagaio em cada um Os papagaios sempre preferem o ombro esquerdo de um jogador primeiro se estiver vazio Um papagaio demonstrar, desmontará se o jogador saltar e não pousar uma superfície suficiente alta Ou se o jogador cair de uma borda superior Os papagaios também podem imitar os sons de criaturas hostis e lobos próximos Bem como o assobio ou chiado de creepers Eles tem uma faixa de detecção de 20 blocos O som produzido pelo papagaio é simplesmente o mesmo som que a criatura está sendo imitada Em um tom com mais alta frequência Eles tendem a olhar na direção da criatura que estão imitando Dança Papagaios perto de uma joker box ou toca disco vão dançar enquanto um disco de música é reproduzido Esta é uma referência ao meme Perch Parhout Biscoitos Alimentar um papagaio com um ou mais biscoitos irá matá-lo instantaneamente E ele emitirá partículas venenosas enquanto morra Você vai pegar esse número e vai dividir por 8 Eu dividi ele por 8, deu 10,5 Não, deu 2,6 e 544 543 aqui eu estou nas coordenadas certas E menos 2 que no caso o menos 2 seria aqui Nós iremos fazer o portal bem aqui Eita o Gash Eita o Gash Acorda aqui na TV Porém o que vocês vão fazer? Vocês vão quebrar aqui o portal E vão cavar pra cima Isso mesmo Olha isso, o portal ele nasceu um pouquinho Mais pra baixo aí, ó Mas só cavar pra cima, ó Sai o certinho no bioma que nós quer Olha aqui, bioma de selva Aqui você já pode Fazer o portal, né, eu vou fazer o portal Aqui, ó, prontinho Vou acender ele aqui, ó Acendi o portal, vamos entrar pra ver se vai tá Sincronizado lá onde nós quer Pronto, saiu certinho Vamos entrar no portal de novo Certinho, não nasceu no portal Lá embaixo, nasceu no portal aqui em cima Agora nós precisamos Encontrar os pássaros Agora não tem segredo Agora é só nós procurar os papagaio aqui, ó Nós domestica ele com sementes Vou salvar Essas coordenadas aqui, ó Que eu vou andar por aqui E aí eu deixo salvas coordenadas Que é pra qualquer coisa Eu não me perder, entendeu Se eu me perder Eu sei onde que eu tenho que voltar Eu tirei uma print Eu não tenho aqui no chat Agora é só eu ficar dando volta aqui, ó Que uma hora eu vou encontrar os papagaio Olha aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem aqui Mas eu encontrei o passarinho Ó, domestiquei ele Cara, nessa chuva, mano Eu nem sei se vocês vão conseguir enxergar alguma coisa aí Mas domestiquei o primeiro aí, ó Caraca, é muito difícil encontrar esses passarinhos Mas eu encontrei Você vê que o clima até mudou aqui Vou ver se eu encontro mais um Caraca, até que enfim eu consegui dois, mano Ih, mas demorou, viu Choveu Amanheceu Ficou chovendo o dia inteiro Depois escureceu Parou a chuva E tamo nós aqui Caraca, volta aqui Lembra aquelas coordenadas que eu falei pra anotar lá, ó Então Vou usá-las agora, mano Menos 39 4 mil Menos Olha o tanto que eu andei Tá louco Andei pra caramba, filho Pra encontrar esses pássaros aqui Eita, vai demorar, viu Menos 39 Menos 39 É pra cá, mano Vai demorar Que trabalhão, viu Olha, tá voltando pra minha casa Olha o que que eu encontro ali Olha o que que eu encontro Só força, mano Isso que eu queria Isso que eu queria Não, vai embora, não Tinha mais um Era esse Mais esse Se eu não me engano Tinha um aqui em cima, né Ai, caraca Qual que era? Esse é meu, né É Esse é meu Cadê o resto? Esse é meu também Caraca Até que enfim Eu consegui chegar, mano 1, 2, 3, 4 5 passarinhos, mano Eu encontrei mais um no meio do caminho Só que minha semente acabou Eu não consegui Então eu me esticarei Vou tentar entrar no portal Será que eles entram no portal? Não Eu acho que não entro Será que eu teria que levar? Caraca, mano Que que isso daqui, velho Ai, sai pra lá, rapá Que da hora Já deixa o like E já se inscreve no canal Pra vocês verem vídeo Como esse Super legais aí Ensinando a vocês a Fazer várias coisas E é isso aí Eu nem acredito que eu consegui Trazer os passarinhos Pra minha casa Sai pra lá, gato Vai comer meus passarinhos Não, filho Sai fora, gato As ideias do gato Te olho no meu passarinho Sai fora, filho As ideias As ideias Vou terminar de pegar Os outros passarinhos lá Vou te falar Vai demorar, viu Vai demorar pra caramba Mas eu vou terminar De pegar os outros passarinhos Já já eu volto Peguei mais dois passarinhos aqui, ó Agora vamos levar para lá Não, passarinho Vem aqui Vem aqui em cima É difícil, viu Muito difícil Ó, subiu aqui, ó Agora nós vem aqui, ó Porque eu não posso correr Quando eu corro Ele sai do meu ombro Mas, ó Consegui, ó Deu certinho Tá, não Eu acho que é só pular Se eu pular E ele sai do meu ombro Consegui trazer todos os papagais Pra minha casa Não foi fácil Tá, louco Faz algumas horinhas Que eu tô gravando E eu quero fazer isso daqui, mano Que legal Vamos ver as pássaros dançando E ele tem que te bolar E ele tem que te bolar Mano, é muito da hora de fazer dançar Muito da hora Ué, por que que esse vermelho não dança? Aí Que da hora, mano Que da hora demais Olha isso Que isso E é isso O vídeo vai ficar por aqui Deixa o like Se inscreva aí no canal Até a próxima Dá uma olhada na playlist Eu vou levar um beijo Tutoriais aí, cara E é isso aí Compartilha o vídeo aí Com seus amigos E é isso aí também E é isso aí